Yeah, Tutu Desmo, Vani Montana, Marino Moldo, Marco Bombastro, yeah, ain't nobody fucking with my class Essa merda é da porra! Colossal é! Você tem que ser discreto, meu! Porra, meu! Fresh, porra! Os mambo tão fixe, mas tá mesmo fixe de tá fixe pra tá fixe! Yeah, tá fixe! Admiro, tá fixe? É, não tá fixe, cê sabe como é que é, mambo, tá sempre fixe! Mas tá fixe mesmo! Tá fixe, nigga! Sabes, né? Essa é a mão, nigga, Lil Fat, que tá também fixe! Yeah, tá fixe! Eu dou fixe, gasto os dias, boa nigga! Fã! Dois, viram dois fãs? Viram dois fãs do Tutu da Clécy? Cala a boca, meu! Você tá a dizer burro não, tu tá a dizer... Tá bem careta, tá muito chateado! Tá muito chateado, né, Tutu? O mambo não tá fixe! Não, mas daqui a pouco o garba tá já ligado! Você vai mostrar um pouco! Esse é o Lil Fat Figura, Soul Swag! Ela é bem saudade, meu garrafão! É? É? Yeah, what's up, mô nigga? Mãe diga, mãe diga, eu já estou na casa, mãe diga! Mãe diga, tu, Tu, Desmo, yo! Mãe diga, no mante! What's up? Vão puto o Steven Baralhos! Mãe diga, Vani, Montalha! Marco Basti! Mãe diga, Joel! So, what's up? Yeah, what's up? Classic, mãe diga! Ninguém desintra na casa! L.S. Bebo, fumo, curto essa má vida Com a minha fé, meus gangsters, minhas bandidas Clássico é... Aquele é o boy vando em Montana que vacile já não tá conseguindo a fixe Mas tá fixe! Gostou agora? Ui, vamos carregar os tá fixe! Gêneros, até você acorda! O que você faz? Vamos focar! Vermelho e branco Swag tipo é Natal Clássico é assim Bebemos drinjinho Boi de brilho, madafaka Tipo os anti-bling Vanita pousado Exato! O lado do muro! 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 Eu tô no Russell Todos os dias faturo É complicado Entender Vocês podem vir contra Mas vão perder Clássico é assim Todos os dias lá Carreiras tentam ouvir Mas na lata tocam lá Seu baica toca agora Acho que chegou a hora Na dia a pouco tô no palco Como é que tu te namora? A vida é assim Nós somos bons Sabemos a bombons E temos dons Variado Flow ao quadrado Eu sou a merda Fresh Tipo gelado No meu grupo Tende tudo um pouco Pouco Se dinheiro fosse merda Meu bolso era um esgoto Tio boi Vanille Montana Ma nigga eu improviso Seus tênis é amarelo Esse nó te avisa Ma nigga onde eu entro Todo mundo respeita E os niggas que tentaram Conto o décimo Viraram pateta Ei Não vou citar nomes São tudo crucetas Ei Só atinjo nestes beats Já tô tipo uma seta Uma flecha E é uma nigga Um gajo fecha Fecha Vocês falam muito Desmo laçou fungo na cara Damn nigga Yeah O telefone é da Apple Apple Mas um gajo pera Pera Nigga é tanta fruta Pra quem tá de pé Levar as nomes Nome Gastongueiro no Docs Pra amanhã passar em fogo Ei Mas o Tuto não fala Ei Bocas No Facebook pedem perdão Perdão Estamos a perar tantas ervas Do meu grupo são todos a dança Fake ass bitch O Vani tá onde? O Vani tá ali Um DJ terrorista É que é o Vani Montana Te desigando Um DJ terrorista O Vani donce É que é o Vani Um DJ terrorista É que é o Tuto É que é que é a É que é um O Vani É que é No chave I'm not gonna Rob you in my class, 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 class You just gotta go out of my nigga dance Class class, 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 class Cada um nicho não me inventa, não me manifesto Tome um escondimento Todos dizem o selo escuro, dano assim muito, muito chinelo Fazendo o não do político, imacrência, manha tudo Saramando, eu tenho um flash, cem dos reps, dano creche E ninguém vem mexer Ouro de um tipo de barriga em Orglês Está com anos para o ano, não se dano, mano, mano Desistar é bom e mais é falso como os ciganos Vista o risco, eu vivo um disco, fulgo um disco, não pedisse O nosso homem é esquerdo, o disco, fujo do meu apóstolo Em baixo, num compasso, tudo as fora do compasso Ninguém é retardado, vê se faz o rimado Porque são os fatais, levantem-nos ao total Curtimos sem saber e damos um banco final Não rapaz, eu sou risco, eu acho o mar, não sou mar Com seu peito, com o humor Sou exagerado aqui Sou variado, agradável, bem-vendo Skinny money don't break your money I don't believe Gostou tanto money, tudo avança ainda is Próximo nas notas e nem fizemos provas Conquita nem calhadas, não ponho espelho nas aulas Apesar de tudo Sempre limito, porque eu não toco Se eu me sinto, preto genuíno 100% fino, se eu cantar só pra Angola Mudarão o hino Pra boca, tirar a fada, as machinadas, o pozino Pra fazer nas ruas, quase o mesmo que o cascino E trabalha os tremos Meu mane, eu só quero mane O tempo de graça, a língua, a gestão do sal O panelinha, porque é anoí Ele é o próprio equilibrado Outros dias, quando vai pensar, litoral no animal E se o assunto é faixa, meu puto, eu tenho liga Tudo é costa, é no ti, ninguém fala do Tafinha Me bato dentro da lua, certo de novo papo Chega pra embala, limos, damos, fica os bancos Abre caralho e pula o tico no banco Vou morto na minha roupa, tô partindo, ansvar Ter garrafas de regus, esse rock na minha mesa Tu queres ir os homens, queres ir os homens, queres ir os homens, queres ir os homens Eu acho que é rap, não é só desmissar Trajeiros, só perguntam o que se faz na banda Porque o tibet todos os dias com os niggas em Luana Trajeiros, só perguntam o que se faz na banda Porque o tibet todos os dias com os niggas em Luana Niggas em Luana Olá, bom dia O que é que eu gosto de acompanhar com a gente? 125 Estamos aqui no bar Estamos no barreiro, vamos agora para Lisboa Acabados de sair de um tilo rijo Rijo? Rijo Na qual eu e meus comparsos ali, Classic Family Aponte os cabritos aí, estão a comer Exato, de sério Exato Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nos tocar cinco minutos, meu irmão. Cinco minutos. Leve-te com a câmera. Já está fechado. Vamos lá. Manchão, mas tá fixe. A vontade. É muito boa, amor. Você é do tipo. Estou a festa da encosta. Aquele love com garra. Ou sem garra. A cena estava fixe. Boa, babes. Gostei da maneira que ficaram. Meu nome foi um espanto. Amei, boé. Espero vir mais vezes para cá. Foi a primeira vez que nós atuamos do outro lado da linguagem. Mas está fixe. Está fixe.